Simbara, palma na mão em nome de Jesus, tem resposta pra você nesse dia, diga a glória a Deus Nós confiamos em Ti Senhor, de todo o nosso coração, aleluia, abre o seu coração e declare Tu és a minha poção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tripulação Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam Eu sei que em Teus braços eu encontro salvação Ainda que a figueira não floresça, ainda que a figueira não dê o seu fruto Mesmo que não haja alimento no escanto, eu me alegrarei em Ti Ainda que a figueira não floresça, ainda que a figueira não dê o seu fruto Mesmo que não haja alimento no escanto, eu me alegrarei em Ti Tu és a minha poção Vocês Tu és o meu socorro nos dias de tripulação Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam Eu sei que em Teus braços eu encontro salvação Ainda que a figueira não floresça, ainda que a figueira não dê o seu fruto Mesmo que não haja alimento no escanto, eu me alegrarei em Ti Ainda que a figueira não floresça, ainda que a figueira não dê o seu fruto Mesmo que não haja alimento no escanto, eu me alegrarei em Ti Ainda que a figueira não floresça, ainda que a figueira não dê o seu fruto Mesmo que não haja alimento no escanto, eu me alegrarei em Ti Ainda que a figueira não floresça, ainda que a figueira não dê o seu fruto Mesmo que não haja alimento no escanto, eu me alegrarei em Ti Ainda que a figueira não floresça, ainda que a figueira não dê o seu fruto Mesmo que não haja alimento no escanto, eu me alegrarei em Ti Nosso muito obrigado Espírito Santo Que a pessoa está operando nos corações Que verdadeiramente haja resposta para cada pessoa E se coloca diante de Ti, Pai Nós clamamos em nome de Jesus Diga agora, Deus Aplaudi-lo bem forte que Ele merece Aplaudi-lo bem forte que Ele merece Vamos lá Vamos lá